Lá, 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 Luzão está no ar, lá, 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 Luzão está no ar A fuleira chega e vai começar Lá, 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 lá Com alegria no coração Eu tô ligado na hora do Luzão Muito bem! Ei, capila, começando mais uma audiência Não sai daqui, né, Bolsonho? É tocado até começando o moído E você sabe que tem uma gruta babilônica Quando eu chego, quando eu chego, quando eu chego Você vem me encontrar E você vem me encontrar, seu de bacal Me aperta E me chama, chama, chama E me chama pra dançar Agora eu digo assim Tô abraçando você Vendo o seu jeito Vendo o seu jeito de olhar Tô mais um passo à frente 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 Pra nós dois se agarrar Boa tarde, Brancinha de Estadio Começando a maior audiência de todo o meu Brasil! Se não for, sabe depois de muito Eu também! Hoje é terça-feira, sete de julho, até a meia-noite Que a gente não pode perder Tem pegadinha do Moçal! Hoje eu vou ligar pra Isabel O apelido dela é Sabiá Já você sabe quem mandou Porque que é Sabiá um moído, Tog? Ainda hoje tem alô e aniversariante do dia, mande o céu no oculto, é hora do moção, tem lá aniversariante, rolo lide pra cá, danos para-choque, no zero, operadora 81. 3-2-0-7-15-0-0. Também no Twitter, Catraia. É moção ao vivo. Muito bem, já já tem apelidano. Apelidano, você manda pra cá uns apelidos como tem aqui o Horácio. Os amigos mandaram apelido dele, é o Dente de Burro. É, tá arrombado, filho. Já já tem aqui o apelidano, o batismo. Ainda hoje no final do programa, você manda, já o esqueleto, tem pegadinha, Rami. E tem também hoje as fuleras, o filho. E também as frases, uma engraçada das pegadinhas. Hoje é de Anatólia e de Banana Pod. Eita! Moção, esse cara faz caridade que a boca do extintino é... E o amor é esse do ser humano que ela falou, hein? Extintino, hein? Cala a boca! Vai te lascar, filho da égua! Esse bicho parece cabinho bem-mono. Não pode que tu adivinhou, criatura? Depois que o homem foi à lua, nunca mais consegui deixar a minha mulher sozinha em casa. É, olha, se o homem foi à lua, eu falei lá em casa, né? É, é, é. É muito baixinho lá. Olha só, meu garoto, mas cada um tem mania. Tem gente que tem mania de ir pra lua, outros tem mania de ir pro cabaré. Outros tem mania de dizer que não é corno. Não tem um brasileiro que não tem a mania, né? Outros tem mania de viver no mundo da lua. Tem. Eu tenho a mania de pitu. Ah, aí é a mania de brasileiro. Todo mundo tem sua mania. Agora, a mania de brasileiro é tomar pitu. Olha, eu vou pra mim que atrai. Agora, beba com moderação e se for dirigir, não beba? Pitu combina com tudo. Olha, uma cartanhazinha. É, é muito bom. Uma seriguela ou um caju, vamos tentar tomar pitu. Muito bem. Em nome de pitu, oferece todo esse quadro. Vem aí, chegando. As frases mais engraçadas das pangadinhas. E elas são frases mais engraçadas pedindo da mamífera Viviane de Maceió. A pegadinha que ela mais gostou foi a de Anatólia. E a frase foi essa aqui, olha. Aqui dá silui. É? Ô, filho de rapaz, você não tem o que fazer, não. Vá atrás de um frango pra lhe sustentar. Isso é negócio pra acabar safado que não tem o que fazer. Ô, bicha tarada. Caralhinha, galera. Como é que um frango vai me sustentar? Tá aqui, não pode nem com o meu peito, não. Não, bicha tarada, não pode com a minha filha, não pode com a minha filha, não. Cê joga numa banja, a negada vai amatá-lo, ó. Vai amatá-lo. A não ser que o cabra contrata um frango pra beliscar em Pereba com canela de sogra. Isso aí é um serviço bacana, não é? E tem todo frango, todo pinto, tem mania de beliscar em Pereba? É mania de frango beliscar com a cota de ferida. Isso aí é mania brasileira, tudo tem mania. É, porque isso aí é mania de brasileiro que quer tomar pitum. Também tem isso aí. Ó, e falando nisso, escolhendo aqui, é Silda de Caicó. Ela escolheu uma pegadinha de banana podre. É, rapaz. E a franja, uma engraçada que ela achou, foi essa aqui, ó. Cê tá lembrado? É, dizendo o quê? Rapaz, ele ficava assim, rapaz, na hora que cê passava, eu fiquei aqui com a Berta, ele ficava kikiki, kikiki, sabe? Kikiki o quê, rapaz? Diga logo essa porra, seu filho. Não, não, peraí, eu tô ligando assim pra lhe dizer, sabe, Getúlio? Aí, menina, é o seguinte. A melhor maneira de transmitir um fuxico é o kikiki. É o kikiki. Se você quiser aumentar um fuxico, é só cê dizer assim, mas mulher, tu não sabe. Eu passei em frente da casa de varinha de luz, dela tava lá kikiki, 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 de jambitum. Foi não, moleque. Se você quiser realmente se aprofundar, é o kikiki. Mas isso aí é muita baitolagem, não é negócio de homo, não. Cê gosta de kikiki, 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 doutor. É isso. Lá dentro do quarto eu só vejo isso. Ai, que laço. Ah, que laço.